Música São quase duas da manhã e eu terminei agora de escrever, acho que o capítulo mais importante do livro Além de ter batido 65 mil palavras, então agora eu estou realmente entrando na reta final da história E falta bem pouco para eu terminar É um capítulo que ao mesmo tempo que eu estava muito ansiosa para escrever, porque eu sabia que ele seria muito importante no todo Ele também foi muito emocionalmente difícil Em contar também que com certeza eu vou ter que voltar no E depois para escrever melhor Porque agora eu fui realmente assim, jorrando as palavras, despejando aquilo que eu tinha mais ou menos na cabeça E talvez eu não tenha colocado tudo na intensidade que precisa estar Depois eu vou lapidar melhor, mas está no papel, aconteceu E agora eu vou descansar Oi gente, eu sou a Yuri do Minha Vida Literária Em julho eu me propus a tentar terminar de escrever meu livro novo Para isso eu fiz dois vlogs de leitura para mostrar para vocês meu desempenho E assim me senti motivada a realmente tentar escrever todos os dias No fim das contas eu não consegui terminar de escrever Parei ali mais ou menos nas 45 mil palavras E desde então eu venho tentando terminar E eu falei que eu faria um novo vlog de escrita assim que eu entrasse na reta final da história Acontece que esse momento finalmente chegou E eu estou aqui então para mostrar para vocês a terceira e última parte E vai incluir a finalização do meu livro novo Bom, na realidade eu não vou começar a escrever agora Eu só vim fazer a introdução do vlog para vocês Eu estava gravando o vídeo, por isso eu estou maquiada Vocês podem até ver a câmera ali Cadê a câmera? Achou Como eu falei, eu finalizei julho com o arquivo do livro Tendo mais ou menos 45 mil palavras E eu venho me programando para tentar terminar por volta de 75 mil, 80 mil palavras Inclusive o vlog começou aqui com cenas de quando eu estava escrevendo ontem à noite Então de agosto até agora em dezembro eu avancei essas 20 mil palavras Mas assim, só para vocês não acharem que foi realmente um avanço constante Eu passei a maior parte do tempo sem nem abrir o arquivo Agora em dezembro, hoje quando eu estou gravando essa introdução para vocês É dia 10 de dezembro Eu já estou chegando perto das 7 mil palavras Que foi tudo que eu escrevi ao longo do mês de novembro Então eu estou sentindo que esse mês realmente está fluindo mais Eu estou conseguindo escrever mais Como agora eu já realmente atingi o ponto ali principal da história O grande clímax dela O que eu preciso fazer agora é me encaminhar para o fim Então eu sinto que agora está mais fácil para eu escrever Porque tudo aquilo que eu precisava construir até este momento de clímax É o mais difícil É de fato o que compõe a narrativa E era aquilo que demorava mais Porque nem sempre eu sabia exatamente o que eu ia fazer naqueles momentos Então eu já consegui hoje sentar Fazer uma escaleta definindo melhor o que vai acontecer capítulo a capítulo E eu tenho uma previsão então de mais ou menos 7 capítulos ainda para escrever É claro que esse número pode mudar Pode ser que conforme eu comece a escrever Eu sinta a necessidade de incluir algum outro Ou de juntar algum outro capítulo que eu tinha previsto inicialmente Então as coisas podem mudar E aí assim que eu terminar a gente conversa sobre o que vem depois O que significa de fato esse término Sexta-feira à noite, estou aqui de pijama, cabelo molhado Pronta para sentar e começar a escrever já já Não escrevi nada nos últimos dias Foi uma semana bem corrida Mas eu pretendo corrigir isso agora São quase 10 da noite Eu e as minhas amigas da Increase Que é a agência literária onde eu sou agenciada A gente combinou de fazer uma maratona de escrita Elas na verdade fazem muito mais maratonas do que eu Essa aqui vai ser a minha primeira experiência Mas é uma forma que a gente encontra de se apoiar De se incentivar a escrever Então cada uma na sua casa Escreve o seu próprio projeto E a gente vai conversando via WhatsApp Para fazer o andamento, mostrar o andamento de cada uma Normalmente a gente trabalha com sprints de 20 minutos Nesses 20 minutos a gente combina um horário A gente não faz nada além de escrever Escreve o máximo que cada uma conseguir E depois a gente compartilha os resultados Depois de fazer alguns sprints Normalmente a gente faz algumas pausas um pouco mais longas Para poder descansar A gente está para começar Vamos começar o próximo sprint Até agora a gente fez três Um deles foi de dez minutos Outro foi até a gente completar duzentas palavras E o outro foi de vinte minutos E nessa uma hora, basicamente Porque agora vai completar uma hora Que a gente começou a escrever Eu já escrevi mil e cem palavras E às vezes eu passo um dia inteiro Para conseguir escrever isso Então está sendo muito bom Ver que agora está fluindo Que a maratona está ajudando Que esses desafios estão realmente incentivando a gente a escrever Mas também eu sei que isso é possível Porque eu estou realmente com essa sensação De mais domínio nessa parte final da história De que eu sei o que eu estou escrevendo Eu não estou escrevendo só por escrever alguma coisa 2 da manhã E eu estou encerrando agora a minha maratona Na verdade as meninas também pararam agora Eu estou muito feliz com o saldo final Nessas três horas de escrita Eu escrevi três mil e cem palavras Foi muita coisa O livro agora bateu sessenta e oito mil palavras Consegui fazer então um capítulo inteiro E é isso Agora eu vou descansar Estou bem cansada Mas satisfeita com o resultado final Eu estou até com vergonha de continuar esse vlog Porque a última vez que eu gravei algo para ele Foi acho que 10 de dezembro Hoje é 23 de janeiro E o que acontece é que de um mês para cá Muita coisa aconteceu Então primeiro eu precisei dar uma pausa na escrita mesmo Para terminar os compromissos com o canal Colocar os vídeos em dia Deixar tudo preparadinho Para assim que eu terminasse me dedicar a escrever o livro E o plano era terminar até dia 31 de dezembro Só que como as coisas costumam acontecer do jeito que elas têm que ser E não do jeito que a gente quer Eu infelizmente travei a coluna dia 24 de dezembro Então plena véspera de natal estava eu mal da coluna Não melhorei rápido dia 31 Véspera de ano novo estava eu no hospital para tomar injeção E acabou que levou assim umas 3 semanas para eu conseguir parar um pouquinho de sentir dor Nesse meio tempo eu até escrevi um pouquinho pelo próprio celular Então como eu tenho o livro salvo no drive, na nuvem Eu consigo abrir em qualquer lugar E aí como eu não podia ficar aqui no computador, na cadeira Na minha cama mesmo eu pegava e escrevia um pouquinho por lá Mas eu acabo não gostando Porque é difícil de visualizar E outra coisa que aconteceu também É que eu vim muito repensando a minha história Repensando alguns detalhes O resultado é que ontem eu fiquei o dia inteiro aqui revisando o livro Revisando aquilo que eu já tinha escrito Eu li principalmente os primeiros capítulos Que era o que mais estava me incomodando Então eu precisei ajustar algumas coisas Retirei algumas passagens Inseri algumas outras coisas Então eu fiz uma terceira versão do livro que eu estava fazendo Porque eu já estava escrevendo a segunda versão dele E depois de ter feito todos esses ajustes Eu consegui continuar então de onde eu tinha parado Então já atingiu as 73 mil palavras Eu estou escrevendo o antepenúltimo capítulo Meu Deus do céu E eu quero ver quando agora eu vou conseguir terminar Se tudo der um gato Se tudo der certo Pode ser que eu termine ainda hoje Vamos ver como vai ser Essa gente é uma das táticas que eu uso Quando eu quero ter ideia para alguma coisa Então eu sempre tento deitar um pouquinho Para deixar as ideias fluírem Eu li uma vez que quando você deita As sinapses dos seus neurônios São feitas de uma forma melhor Mais rápida Por isso que às vezes a gente tem Essa coisa de deitar para dormir Começa a ter um monte de ideia e tal Por isso que na psicanálise Eles usam o divã para você deitar Sei lá se é verdade ou não Mas comigo acaba funcionando Única coisa gente Pode deitar para ter ideia Mas não pode deitar para dormir Senão você para de trabalhar Música Eu acabei, gente. A sensação de terminar um livro é... Ah, eu não sei nem o que falar, porque senão eu vou começar a chorar de novo. Mas é uma emoção, assim, indescritível. É uma sensação de vitória muito grande. Ah, enfim, eu só sei sentir mesmo. E chegou a hora, finalmente, de eu abrir essa barra. Se você não viu nos outros vlogs, eu tinha feito uma promessa que eu só abriria essa barra assim que eu terminasse o livro. Foi uma das formas que eu encontrei também de me motivar a continuar escrevendo. E todos os dias eu olhava ali pra ela na minha gaveta e eu sabia que eu não podia abrir, que eu só podia fazer isso quando acabasse. E eu vou fazer isso agora. É muito chocolate da vitória, gente. Eu tô muito feliz. Já respondendo, então, algumas dúvidas de vocês que eu sei que vão surgir. E agora? Terminei, então, a primeira versão do livro. Não significa que ele está finalizado. Na realidade, tá longe disso. Eu vou enviar o livro agora pra minha gente. Ela vai fazer, então, todo o processo de coaching do texto junto comigo. Então, ela vai ler o livro inteiro. E ela vai me enviando os apontamentos dela. Então, as passagens que vai ser necessário reescrever ou por algum problema do texto, apontar se tiver algum problema. Então, olha, Iori, nessa situação aqui, o personagem não tá fazendo algo lá muito coerente. Então, ela vai realmente fazer todo esse processo de orientação pra deixar o texto da melhor maneira possível. Ele ainda também vai passar depois pelo processo de revisão. Então, ainda tem muita coisa nele a ser trabalhado até chegar ao ponto em que eu, de fato, vá dizer Ok, esse texto está pronto. Mas e aí? Quando que eu vou publicar? Então, essa é uma pergunta que eu ainda não sei responder pra vocês. Assim como o primeiro que eu escrevi, antes de eu decidir fazer uma autopublicação ou, enfim, qualquer outra coisa, ele vai ser enviado pras editoras. Então, agora a gente vai começar esse processo, né, de procurar uma casa editorial pra ele. Ver se a gente consegue fazer a publicação pelo modo tradicional. Caso isso não aconteça, ou caso haja alguma outra mudança de planos, né, qualquer outra coisa que, sei lá, eu ainda não sei, são duas horas da manhã, então vocês me dão um desconto aí também. Aí sim pode ser que eu acabe recorrendo, então, a autopublicação na Amazon. Mas até eu chegar a esse ponto de decisão, a gente tem que pensar algumas outras estratégias, algumas outras opções. E agora é realmente correr atrás pra que ele possa chegar a vocês assim que for possível. Eu já tô muito ansiosa pra dividir ele com vocês. Não vejo a hora que vocês possam realmente ler essa história. Ela foi, de novo, escrita e pensada com muito carinho. Só pra vocês terem noção do tanto que eu escrevi hoje, eu comecei a escrever lá pelas 11 da manhã, antes do almoço. Parei pra comer, depois voltei a escrever, aí eu parei de novo, fui no cabeleireiro, fui cortar o cabelo, inclusive, né, meu cabelo tá até meio liso hoje, por isso que ele tá diferente. E aí depois que eu voltei do cabeleireiro, então, eu sentei de novo no computador e não parei mais. Só fiz pequenas pausas pra ir comer. Agora são duas e meia da manhã. Tô escrevendo, então, desde as onze da manhã com essas pausas que eu falei. Eu escrevi cinco capítulos e meio, mais o epílogo. Então foram seis capítulos e meio escritos só hoje, num total de 8.500 palavras. Sempre que eu chego ao final dos livros, eu me empolgo, eu escrevo muito, porque me dá aquele gás de querer realmente terminar a história. Quando chegam nesses capítulos finais, tudo aquilo que eu precisava ter construído no livro, eu já construí. Então agora é só realmente amarrar as pontas. Então pra mim é muito mais fácil conduzir esse final do que escrever todos os outros capítulos. E aí por isso que eu consigo me dedicar a me jogar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. De verdade, eu não faço a menor ideia de como ele vai ficar por causa de todas essas interrupções e faltas de gravações da minha parte. Mas eu espero que de alguma forma tenha sido proveitoso pra vocês. Seja porque você também escreve e foi legal pra você acompanhar esse processo de escrita. Seja porque você não escreve, mas você gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo, de ver os bastidores. Deixa pra mim suas impressões aqui nos comentários. Em que categoria dessas aqui você se identifica. Deixa também sua curtida, porque isso ajuda muito no meu trabalho. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E me acompanhe nas outras redes sociais também. Beijos a todos e até o próximo vídeo.